Olha aqui o monte que tem, Juju! Olha! Preparado pra nadar! Eu gosto dessa água, eu quero nadar mais nada! Nossa, filha, essa água é super gelada! Olha, pegando comidinha! Aqui, olha, comendo! Por que essa água é gelada? Olha lá, vem ele nadando de novo, olha! De novo, olha! Por que essa água é gelada? Porque pinguim gosta de ficar na água muito gelada! Por que? Por que eles nasceram na parte gelada! Juju, quem quebrou a mente na pós? Olha o pinguim! Olha que bonitinho! Tem um que de pulseira! Já não sei quem que é o nome! Tem um de pulseirinha ali! Tô sentindo o cheiro desse mundo! Bem, agora? Vamos sair daqui que já tá mudando o cheiro! Aqui, olha, tem um monte aqui! Olha, eu quero ver os batalhos! Obrigado.